Olá, crianças! Bom dia! Hoje, a Profabi, para finalizar a história do menino de todas as cores, trouxe quem, quem, quem? A Pro Edileza! Isso mesmo! Ela veio aqui para nós finalizarmos a nossa história. Mas antes de finalizar, vamos contar a história do menino vermelho. Porque eu acho que vocês não se lembram, né? Então, vamos lá! O menino branco, que se chamava Miguel, pegou o seu barquinho, isso mesmo, e foi para uma terra muito distante. E lá nessa terra, todos os meninos eram vermelhos. Vocês acreditam? Sim! E lá ele conheceu um índio, que se chamava Pena de Águia, isso mesmo! E o menino vermelho dizia, É bom ser vermelho da cor das fogueiras? É bom ser vermelho da cor das cerejeiras? É bom ser vermelho da cor do sangue encarnado? Isso mesmo! E aí, a Profabi fez o quê? O menininho vermelho, de massinha! Olha o menino vermelho da Profabi! Que lindo, não? Isso mesmo! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa historinha, viu? E agora, a Proide Leusa tem um recadinho para vocês, tudo bem? Olá, bom dia! Então, para finalizar a nossa história dos meninos de todas as cores, a gente, no final, mamãe, vocês vão confeccionar com caixa de papelão, um menino branco reservar. O menino amarelo, reservar. O menino preto, reservar. E um menino vermelho para finalizar a nossa história. Pode ser com caixa de papelão, com papel mais grosso, com o que vocês acharem melhor para fazer. Porque aí, no final, vocês vão colocar todos juntos na ordem da história e vão mandar uma foto da criança segurando os meninos de todas as cores juntos para a gente guardar essa recordação maravilhosa que é essa história dos meninos de todas as cores. É muito importante a gente contar a história desde as crianças muito pequenas, de crianças desde o berçário, para que eles tenham esse hábito de leitura, de imaginar, de pensar e de criar. Eu espero que todos participem, mandem as devolutivas para a gente. Conforme os vídeos anteriores, vocês vão brincar com a massinha. E no final, depois que a gente mandar esse último, que foi o do menino vermelho, vocês vão fazer toda essa construção dos quatro e mandar uma foto para a gente no final com a criança e com todos os meninos coloridos juntos, tá bom? Eu espero que vocês façam e que se divirtam com essa história maravilhosa que a Fabiana contou e eu cumprimentei. Até uma próxima. Tchau!